Fala, americano! Vamos dar um rolezinho agora de Scrum, porque eu quero falar para você sobre a nova Hunter 350 e esse preço que agradou e assustou o Brasil. Será que você está pronto para essa? Bora dar um rolê? Agora! Vem comigo! Fala, americano! Fala, americana! Nada melhor do que dar um rolezinho, nada melhor do que dar um rolezinho falando de Royal Field, numa Royal Field, né? Estou aqui nesse Scrum 411, moto que foi feita a perna brasileira da moto-expedição, sozinho nos Estados Unidos. E vamos falar um pouquinho da nova Hunter 350, que aportou aqui no Brasil na semana passada. Então, americano, como eu estava dizendo, a moto aportou aqui no Brasil na semana passada e deixou o pessoal alegre e triste ao mesmo tempo, né? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse nosso vlog de hoje. Mas antes eu quero pedir para você, americano, está vendo essa moto aqui? Isso aqui é a Scrum 411, né? Como eu disse. E essa moto está sendo sorteada aqui no canal. Então, se você quiser participar do sorteio dessa moto, você não vai levar só ela não, tá? Você vai, aliás, você vai levar uma das duas. Ou ela, ou uma Classic 350. Zero quilômetro, meu filho. Vai ficar um QR Code aparecendo aqui nesse vídeo. Agora, no início e também no meio, no final. Vai aparecer de tempos em tempos. Para que você tenha a oportunidade de escanear ele. Escaneando esse QR Code, você pode também entrar no site, tá? Se você estiver assistindo pelo celular, você pode simplesmente... Simplesmente digitar o site aí, o soumaiscustum.com.br, beleza? E fazendo isso, você participa do sorteio dessas duas motos aqui no canal. Beleza, americano? Vamos falar um pouquinho hoje da Hunter. Aproveita e se inscreve também, tá? Antes que eu esqueça. Se inscreve, deixa um like no vídeo, deixa um comentário. Todas as ações são muito importantes para que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Hoje está um dia bonito aqui no sul do Brasil. Depois da chuvarada toda, o sol voltou a reinar. Vamos lá. Hunter 350, moto que chegou no Brasil e prometeu ser a mais barata da Royal Enfield. Só que não, né? Porque ela veio igual o Kinder Ovo, né, cara? Veio com a surpresinha dentro. Com certeza a Royal ia deixar essa moto mais barata do que as outras. Nem que para isso ela tivesse subido o preço das outras motos, né? E foi exatamente o que aconteceu nos últimos tempos, né? Nós lembrando... Vamos lembrar aqui que a gente está falando de Hunter 350, que prometeu ser a moto mais barata da marca, que chegou mais caro do que chegou a Meteor 350 quando ela chegou no Brasil. Vocês lembram disso aí, né? Que a Meteor chegou aqui no Brasil custando a versão mais barata. Se não me falha a memória, vou até procurar aqui, deixar nesse vídeo aqui a reportagem, se eu achar. 17.490. Era a versão mais barata, preço site, né? Que é o preço que a gente chama de X-Showroom, tá? O preço de site dessa motoca. Mas enfim... A moto chegou... E chegou a 19.990, também preço de site, né? Duas versões, a Diaper... É Diaper, Diaper... Diaper que eu saiba é fralda em inglês. É moto pra criança, será? Estou brincando. Então tem a versão Diaper e tem a versão Rebel, de Rebelde... É rebeldia pura, né? Que chegou a 21.990. Mas, porém, contudo, todavia, você sabe que o preço não é esse. Nem aqui, nem na Índia, né? Eu ia falar nem aqui, nem na China, mas não é nem aqui, nem na China. Nem aqui, nem na Índia, né? Porque aqui no Brasil o preço de concessionária é mais caro e nós sabemos que é cobrado aí um tal de frete, tá? Então só pra gente entender e começar a falar um pouquinho desse assunto. O frete nada mais é do que o preço que a concessionária paga de transporte dessa moto, de onde ela é fabricada até a entrada no Brasil, tá? Ah, americano, mas as motos não são montadas aqui no Brasil? Sim e não, tá? Primeiro é que a Royal Field tem uma operação no Brasil que iniciou nesse ano, que ocorre dentro da DAFRA. Então ela paga um aluguel pra DAFRA. E ainda tem uma mão de obra da DAFRA, que é de funcionário da própria DAFRA, montando essas motos, obviamente respeitando todas as normas de padrão, de qualidade e em field, né? A gente sabe que, na realidade, algumas cocitas deixam a desejar, né? Todo mundo sabe disso aí. As motos estão em constante evolução aqui dentro do Brasil, inclusive na melhora. Vou dar uma quebradinha aqui pra pegar uma BRzinha com essa moto, que eu tô saudável desse crã no asfalto. Eu botei um escapamento pra ela aqui, não sei se vocês viram. Se não, eu vou mostrar na imagem aqui pra vocês, que é um escapamento que eu recebi lá do Johnny Custom, cara, que é uma empresa de customização lá em Curitiba, que estão fazendo escape esportivo pra essa moto. Eu achei ele bem barulhento, mas ficou legal. Ficou um ronco, gostoso, mas quando você abre o gargalo, ele grita. Então, provavelmente, se passar numa fiscalização aí, e o foco foi o escapamento pra moto, certamente essa aqui vai tomar um... vai tomar um... uma advertência aí, né? É muito bom se a moto não for inchada, né? Levada pro pátio. Mas vamos embora. Vamos pra frente, que... Isso aí nós já estamos acostumados, né? Então, voltando ao assunto aqui. A moto é fabricada e vem pro Brasil e paga esse tal de frete aí. Acontece pra todas as concessionárias, né? Marcas, não é nem concessionárias. Marcas, inclusive aquelas que já estão há muito tempo, porque o frete também pode ser aplicado no transporte, de onde ela é fabricada aqui no Brasil, que seria na Zona Franca de Manaus, no caso da Royal Enfield, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Todo mundo tá ali por causa das isenções fiscais, né? Principalmente de IPI, que é o Imposto de Produtos Industriais, tá? Tem isenção lá. Ô cachorro, você vai atravessar a minha... vai ficar no meio da asfalto. Vai ficar no meio da pista aí. Brincando aí, ô doidão. Sai fora, rapaz. Então é cobrar esse frete. Mas nós sabemos que nesse frete tem também um valor a mais que nós sabemos que é um valor que vai de lucro pra concessionária. Então a gente vai chamar esse valor de ágil. Doa quem doer. Nós não concordamos com esses valores e nós achamos um absurdo. Quando eu falo nós, eu tô falando eu, Daniel Albini, mais os seguidores do canal Moto Diário, todo mundo acha um absurdo pagar esse frete com ágil. Mas, de novo, não é uma exclusividade da Royal Enfield. Acontece com todas as marcas, modelos, montadoras aqui no Brasil. Umas cobram mais, outras cobram menos. A Hunter também já veio no modelo Kinder Ovo. R$19.990. Aí eu vou usar os valores que eu peguei da concessionária de Porto Alegre, que tá cobrando um valor relativamente mais baixo que outros locais do Brasil. R$1.500 desse frete mais ágil aí. Tá, então você tem R$21.990, 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 vamos fazer o cálculo aqui. E R$23.990, quase R$24.990 pro modelo Rebel. R$21.990 pro modelo Diaper, não sei como é que fala direito. E R$23.990, R$24, né, porra, pro modelo Rebel, né? Aí eu pergunto a você, R$24.000, Cara, me desculpe, mas tá caro, porra. Ah, mas é a moto mais barata da categoria. Cara, é importante demais ter essa moto na Ryan Field, né? Mas criou-se uma esperança que essa moto custaria barato, né? Nós fizemos previsões pra essa moto aqui até por menos de R$19.000, né? Acertamos o preço lá no R$19.000, entre R$19.000 e R$20.000, né? Ficou acertado esse preço. Mas mesmo assim, tá custando demais, né, cara? É muito dinheiro, porque você tem outras opções, tem, por exemplo, Tadjad, Dominar 400. Que, sinceramente, embora não seja no mesmo estilo da Ryan Field, é muito mais moto. Tem muito mais cavalaria, porque a gente não pode esquecer que a Hunter, ela tá presa na famigerada lerdeza 350 da Royal. Né, cara? Porra. Se a 411, que eu tô andando aqui, já é uma moto frouxa, imagina a 350. E aí, quando eu falo moto frouxa, não quero desmerecer as pessoas que hoje consomem produto da Royal, não. Eu também sou consumidor. Já peguei duas motos. Essa ia 350, zero quilômetro. Então, e eu posso falar, porque eu tô consumindo o produto dela também. Tá caro, bicho. Tá caro por quê? Porque é uma marca que está em ac... Não é nem em ascensão, não é nem isso. Ela está se colocando no mercado brasileiro. Eu até falei isso numa live, quero repetir aqui nesse motovlog, que é o seguinte, parece que a Royal é muito conhecida no Brasil, mas a grande realidade é que a Royal é extremamente desconhecida no Brasil. As pessoas não conhecem a Royal Enfield. É muito comum. Você pode parar num lugar com essa moto que eu tô aqui agora, igual já aconteceu inúmeras vezes, que as pessoas vêm me perguntar que moto é essa? É uma moto importada? Não é uma marca indiana que tá no Brasil. Que marca é essa? Os carros não fazem a menor ideia. Vocês estão entendendo? não fazem a menor ideia. Então, pra nós que estamos aqui tentando pular e se abrir a mola, mas tem que acelerar mais forte. Pra nós que estamos aqui no movimento custom, principalmente no canal, nas motos clássicas, até mesmo nas off-road clássicas, como são a Himalaya 411 e a Scrum, que tá no estilo das Scrumbers, nós também... Vou subir esse morrinho aqui. Nós também... Aliás, nós conhecemos, mas as pessoas não conhecem a marca. Então, a Hunter, ela serviria não só para fazer com que as pessoas conheçam a marca, principalmente aquelas pessoas que não estão sintonizadas no universo custom, que não estão sintonizadas agora, no universo clássico, que não estão sintonizadas no universo das motos velhas, né, Madbags, para que essas pessoas conhecessem a marca, né, porque... Até eu vou trazer aqui o que foi dito pelo meu amigo Carlos Gonzalez, no vídeo que publicou no canal dele, há um tempão atrás aí, não há tempão, há um tempo atrás, falando que a Hunter deveria furar a bolha da Royfield, furar no sentido de... simplesmente trazer para a marca um público que não consome o produto da marca hoje em dia, simplesmente porque não está inserido nesse movimento das motos clássicas, ou das motos custom, né, que são representadas aí pela Meteor 350 e também pela Super Meteor 650 que vai chegar no Brasil no ano que vem, né. Agora, para fazer isso aí, ela tem que entrar no mercado num preço competitivo, né, que preço competitivo é esse? Custando mais barato, ah, mas por que ela vai custar mais barato? Porque é assim que funciona quando você tem marcas dominantes com produtos dominantes, mesmo que esses produtos sejam as motos de plástico, como CG, como Fazer, como YBR, são esses produtos que moram no mercado, são esses produtos que ditam as regras do jogo. E não é porque as pessoas morrem de amores por eles, não, é porque eles chegam naqueles locais onde os outros produtos não chegam. Esses dias eu vou fazer uma analogia aqui com o Correio, tá? E eu sei que tem muita gente no Brasil que, no Brasil não, que segue o canal que trabalha no Correio, principalmente de moto. O Correio está longe de ser a melhor empresa de postagem no Brasil, mas tem um detalhe, ele chega em todos os lugares. Se você mandar uma carta agora para o interior daqui do sul, para o interior do Amazonas, do estado do Amazonas, o Correio vai entregar, outros não vão. É a mesma coisa que acontece com a Honda. Está longe de ser a melhor marca, principalmente aqui no Brasil, onde a sua base de produtos são os produtos de custo agregado menor, que custam menos para ela, mas é aquela que entrega para todo mundo. Então, quando você quer disputar mercado ou quando você quer aventar a possibilidade de talvez entrar no mercado desse, você precisa de preço e qualidade. E talvez essa seja uma química bem difícil de alcançar. Agora, a Royanfield aqui no Brasil me parece que vem com estratégia um pouco equivocada de achar que em menos de cinco anos de existência no mercado que ela tem alguma relevância, cara. E não tem, cara, não tem. Você tem relevância para ou para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o seu produto. Agora, para que outras pessoas que nunca imaginaram que o seu produto existe tenham a possibilidade de conhecer o seu produto, você precisa ter presença, principalmente, por intermédio de um marketing mais eficiente que é vexatório. Você precisa de concessionário que é uma rede extremamente diminuta por mais que tenha abrido alguns funcionários dos tempos para cá, mas é extremamente diminuto quando comparado às grandes e você precisa principalmente de preço para que essas pessoas virem o pescoço para o seu lado e um dia consumam o seu produto. Se você não fizer isso aí, você está morta. ou você vai trabalhar para um público prêmio, que o que me parece que é o que você quer, né? Trabalhar para um público prêmio e agregar muito valor no seu produto. Agora, uma coisa que eu falo, conhecendo a galera da forma que eu acho que eu conheço, não vai funcionar. Por quê? Porque aquele que está voltado para o universo custom, ele já tem as suas... Vou dar mais uma volta para o quarteirão só para terminar esse vlog antes de entrar. Ele já tem as suas preferências e aquele que não está de olho no universo custom, ele não vai olhar para você se você não tiver algo que seja atraente para ele. E nesse momento, a única coisa que pode ser atraente é o preço e que esse discurso ele sirva para a chegada da Super Meteor 650 aqui no Brasil, porque se ela chegar num preço exorbitante, eu sinto muito que as pessoas vão comprar Eliminator 450 pagando 10 mil a mais. É o que vai acontecer. Ou vão comprar Triumph, né, pagando um pouco a mais também. É, meu amigo. Então, o telhado é de vidro, o santo é de barro, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Roy Field, Hunter, alegria e tristeza ao mesmo tempo. Escuta o roncão da bicha aí. Aproveitar e mostrar esse escapamento para vocês antes de terminar o vídeo. Olha que legal. Ó, mosquinha varejeira está aí. Esperando para ser lavada da última viagem que nós fizemos semana passada. Final de semana passada. Olha ele aí, ó. JM Johnny Motorcycles. Ficou legal, hein? Ainda sobrou espaço aqui para o meu alforje lateral, que inclusive está disponível para venda lá no canal. Se você não tem um desse, meu filho, corre, porque pode ser seu o par, tá? Capa coisa pra caramba. É só desenrolar aqui, que ele vem até aqui, ó. Beleza, Americano? Chegou até aqui. Participe do sorteio dessa motoca. Quer recorde na tela? Se inscreve, ajuda a gente e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.